Banrisul, eu invisto no Banrisul, eu sou do Rio Grande do Sul na verdade, confesso que como cliente eu não acho que o Banrisul seja tão bom assim, ele é um banco um pouco engessado, então não sei de onde vocês são, se vocês forem do Rio Grande do Sul, você certamente tem uma conta no Banrisul, é muito difícil quem é do Rio Grande do Sul não tem uma conta no Banrisul, ou já teve uma conta no Banrisul, então eu não acho que ele seja um banco com atendimento muito bom e tal, e também Banrisul, tem algumas pessoas que eu vejo que são de fora do Rio Grande do Sul, comentam sobre a privatização do Banrisul, mas a legislação gaúcha é bem complicada para a privatização do Banrisul, então privatizar o Banrisul não é tão fácil assim, então não dá para investir em Banrisul pensando que a cotação vai saltar porque o banco vai ser privatizado, acho que isso é uma situação bem difícil de acontecer, se for acontecer vai demorar ainda para acontecer, essa é a minha visão, mas por que eu invisto em Banrisul? porque é um banco sólido há muito tempo, há muito tempo negocia ação em bolsa, há muito tempo paga bom dividendo, então a gente vê aqui nos últimos 12 meses 9,32% e o histórico do Banrisul é pagar bons dividendos, então em alguns momentos até não paga tão bons dividendos, mas sempre paga alguma coisa, paga com uma frequência boa também, porque a gente pode ver aqui em 2022 março, março, maio, junho, setembro, dezembro, então quer dizer 1, 2, 3, 4, 5 pagamentos no ano, então além de ser um bom valor, paga direitinho, paga com uma frequência boa e o PL aqui dele sempre vai ter um desconto, mas ele realmente está bem abaixo da média, o PVP também a gente pode ver aqui, sempre vai ter um desconto, a média histórica é 0,89, mas ele está em 0,43, então realmente está muito, muito baixo então o Banrisul acredito que é um banco muito descontado, não é à toa, porque ele é uma estatal, difícil de privatizar e tudo mais, ele é um banco mais engessado mesmo mas eu gosto de investir no Banrisul pela renda passiva que ele gera e sempre gerou, e é um banco assim que não... qual é a perspectiva do Banrisul quebrar, por exemplo? não tem essa perspectiva, é um banco que, ok, em alguns momentos tem uns resultados que não são tão bons e tal, mas é um banco que continua vivo, continua sólido ele tem uma boa carteira de crédito, ele é... ele financia muito aí o agro no Rio Grande do Sul, a carteira de pessoa física é muito ligada ao funcionalismo público do Rio Grande do Sul então é um crédito consignado, com risco muito baixo, né, então o Banrisul, ele acaba sendo muito competitivo daí, porque ele tem... muito por ser uma estatal, né, então ele acaba concedendo empréstimos aí para pessoas jurídicas e tudo mais, com uma taxa baixa, né, menor aí do que os pares privados, então isso faz com que ele tenha certas vantagens e... por essa razão que ele paga bons dividendos, né, então ele tem uma boa carteira de crédito, com um índice de inadimplência baixo assim como o Banco do Brasil também, que tem um índice de inadimplência baixo eu vejo o Banrisul muito assim, às vezes, como um mini... mini banco do Brasil, assim, né, então uma boa carteira de crédito, índice de inadimplência baixo, sofre interferência, por isso tem desconto, é verdade mas paga dividendos bons, né, então eu gosto de Banrisul, eu pessoalmente gosto, né mas também, vamos... gente, gente, verdade gente 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 人